Na Amazônia, as crianças que moram na floresta brincam com destreza em cima das árvores. Uma das brincadeiras preferidas é o macaco. Essa brincadeira é de brincar de macaco. A gente fica balançando o galho, grita, ele. Pegar fruta no pé também é motivo para brincar na Amazônia. Essa aqui é a goiaba do nosso quintal. E a goiaba do nosso quintal.